Música Vamos falar um pouquinho sobre o mercado Mossoróense, o mercado automotivo Mossoróense. Primeiro mandando um super abraço para a turma da Jeep Atlanta Mossoró, nossa parceira, um ano de parceria. Grande abraço para o Anderson Jacques, nosso parceirão que continua à frente da gerência, à frente da concessionária Mossoróense, da Jeep, a Jeep Atlanta Mossoró. O Anderson estava na dúvida se ia, se não ia, acabou recebendo uma super proposta para continuar aqui no mercado Mossoróense e vai permanecer na cidade de Santa Luzia, nosso parceirão Anderson Jacques. Aquele abraço, meu amigo, todo sucesso e conte sempre com a gente. E o Anderson anunciou, em outubro, tem o novo Jeep Day. Você que tem Renegade, você que tem Jeep, você que gosta das aventuras da Jeep Atlanta Mossoró, não pode perder a data, ainda não foi confirmada, mas vai ser no mês de outubro. Então entre em contato com o Anderson, com toda a equipe da Jeep Atlanta Mossoró, dá um pulinho na concessionária, faça como eu, vou lá essa semana já saber os detalhes e ver como é que vai ser toda essa aventura e com certeza já confirmar presença. E eu tenho um segredo para você, hein? Eu vou dizer no próximo bloco, é sobre a Jeep. E o Anderson está rindo à toa porque esta semana ele vai saber mais detalhes e o Motores de Ação vai anunciar alguns detalhes ainda no programa de hoje sobre uma novidade da Jeep. Vamos mandar um abraço agora para toda a família Regina Veículos, Grande Wilson Júnior, todo mundo aí que agora assumiu a direção e o controle da concessionária Renault em Mossoró, Renault Gamboa. Grande abraço, sucesso ao Wilson Júnior e toda a equipe. O Motores de Ação vai fazer uma visita esta semana, vai conhecer de perto todos os detalhes e informações dessa nova administração e das novidades também da concessionária para o mercado Mossoróense. Grande abraço ao Wilson Júnior e para toda a equipe da Renault Gamboa. Um abraço para todo mundo que faz parte dessa equipe. Por falar em Renault, por falar em Renault Gamboa, vamos falar um pouquinho e mostrar a imagem dos novos utilitários, dos novos utilitários esportivos que a Renault pretende lançar no mercado brasileiro a partir de 2017. Para você, Wilson Júnior e para toda a equipe da Renault Gamboa, o presidente e diretor executivo da Renault, Carlos Gorn, anunciou em agosto que os modelos Kield, Capitu e Colleus chegarão no Brasil em 2017. Segundo o chairman mundial da Renault e da Nissan, o utilitário Capitu e o crossover compacto Kield serão produzidos em São José dos Pinhais, no Paraná. Para completar a gama, será apresentado ainda no Salão Internacional de São Paulo, em novembro de 2016, o Colleus, que virá importado da Coreia do Sul. O carro foi lançado em Paris, recentemente, né? E a gente tem mais informações aqui também. Os preços dos três modelos ainda não foram divulgados pela Renault, né? Mas ele informou que vai querer colocar o Kield, não quer colocar o Kield como o carro mais barato do Brasil, até porque ele não é um carro popular, é um utilitário esportivo compacto. O Kield estreará uma nova plataforma que também vai dar origem a novos modelos da Renault. E o carro deve ser equipado com um motor 1.0 de três cilindros e há indícios de um motor 0.8 litros, já pensou? 0.8 no mercado brasileiro também. O Renault Captur terá o mesmo motor do Nissan Kicks 1.6 e também o motor 2.0 do Duster. O irmão maior, o Colleus, será comercializado a partir de R$ 170 mil. Já foi lançado na França, como eu falei. Tem um motor 2.5 litros, né? Com 170 cavalos de potência. Está aí, três super novidades da Renault para o ano que vem. E você, curtiu? Comente, compartilhe. Eu vou para o intervalo e volto já já.